A exploração sustentável implica a utilização ótima dos recursos marinhos quer para a alimentação humana, quer na reutilização dos resíduos. A isto chama-se economia circular. Segundo a FAO, estima-se que cerca de um terço da biomassa capturada ou cultivada é descartada ao longo da cadeia e que 12% deste material é utilizado para produzir farinha e óleo de peixe. Esta biomassa contém proteínas e ácidos gordos de origem marinha, que são considerados nutrientes de alto valor para o consumo humano e que podem ser obtidos a partir de rejeições, subprodutos da indústria alimentar ou recursos subexplorados como algas ou organismos de baixo nível trófico. No caso de Portugal, a indústria conserveira gera mais de metade dos subprodutos. As empresas de refrigeração contribuem com 1 quarto, a comercialização de peixe fresco gera 15%. A indústria de salga e secagem do bacalhau contribui com 6%. Enquanto que nos locais de venda de peixe apenas 1% é rejeitado. Os subprodutos gerados pela indústria da pesca são uma questão importante em França, onde cerca de 63 mil toneladas foram processadas em 2015. Estes subprodutos estão concentrados na Bretanha, com cerca de 60%, mais especificamente na Cornualha, perto de 35%, onde 57% deles são de peixes azuis. No entanto, estima-se que a implementação do regulamento da obrigação de desembarque possa levar a um aumento dos desembarques de espécies que anteriormente eram devolvidas ao mar por terem pouco ou nenhum valor de mercado estarem abaixo do tamanho mínimo ou terem excedido as cotas de captura para essa espécie. Por exemplo, no caso da Irlanda, tem havido uma grande variabilidade de ano para ano, atingindo 88 mil toneladas em 2016. Em Espanha, na Galiza, onde se encontra uma das frotas mais importantes da União Europeia, o aumento das descargas foi estimado em mais de 25 mil toneladas por ano, provenientes quase inteiramente da pesca por arrasto. Em algumas regiões do espaço atlântico, já existem produtores e empresas envolvidas na obtenção de ingredientes alimentares ou compostos bioativos com aplicações cosméticas ou farmacêuticas, com maior valor acrescentado do que a farinha e o óleo de peixe. No entanto, a sua adoção progressiva requer a otimização dos processos e do valor dos produtos obtidos a partir desta valiosa matéria-prima. No projeto, Sifudeis pretende-se otimizar a obtenção de ingredientes alimentares com propriedades nutricionais e com efeitos benéficos para a saúde para serem incorporados em produtos prontos a consumir. Sifudeis. Escolhas alimentares inteligentes. Não importa a sua idade. E aí E aí E aí Obrigado.